Prefeitura de Caruaru, hoje a gente recebe a candidata pela Unidade Popular, Maria Santos. A gente tem 40 minutos de entrevista, relógio na tela, lembrando que vocês podem participar 998780997 fazendo perguntas, claro, sempre com aquele jeito educado e respeitável que o ouvinte de Rádio Cidade tem, tá bom? Vamos disparar o relógio. Maria, seja bem-vinda aqui à Rádio Cidade, bom dia pra você. E primeiro a gente queria conhecer a Maria, né? Porque a gente sabe que existem outros nomes, pleiteando alguns já conhecidos, mas tem um fôlego novo e a gente quer conhecer você. Quem é Maria Santos, pra quem ainda não te conhece? Bom dia. Bom dia, Maria Santos, filha dos movimentos sociais. Comecei minha militância na UFPE, através do movimento Correnteza, que é o movimento estudantil, na luta pela vacina, na época da Covid-19, em 2021, e na luta por mais investimento pra educação pública, pra que a universidade, ela continuasse sendo gratuita para todo mundo, né? Permanecer. Também é uma candidatura jovem, né? A minha, mas venho bebendo aí dos movimentos sociais com essa experiência e conheci a unidade popular através da universidade também. Então, venho fazendo aí essa construção e essa luta pela construção popular, coletiva, dos nossos direitos. Como é que você aceitou, Maria, bom dia, o desafio de ser candidata prefeita numa cidade tão complexa, que, como as pessoas gostam de falar, né, que tem grupos tradicionais que estão há tanto tempo aí, né, governando a cidade, até as pessoas dizem, olha, os grupos tradicionais, as três famílias que governam Calarô há tanto tempo. Enfim, como é que você aceitou esse desafio de ser candidata numa cidade tão complexa como a cidade de Calarô? Foi, é realmente um desafio, mas que não é distante, porque a nossa luta é todo dia. Quem participa dos movimentos sociais sabe que é uma batalha todos os dias pra conquistar e permanecer com os nossos direitos. Então, foi um acúmulo. Eu coloquei, assim, o meu nome à disposição da unidade popular também, pra que a gente pudesse impulsionar a luta popular aqui no nosso município. Como você bem falou, a gente tem grupos, mesmo grupos, que tá aí há mais de 40 anos no poder. Então, vão se revezando ao longo das eleições, mas que não dá uma mudança concreta, não dá uma perspectiva pra o povo trabalhador, para as mulheres, a própria juventude no município. Então, eu aceitei esse desafio, mas também pra tá impulsionando essa luta e dar voz a quem não tem voz na nossa cidade, que é a classe trabalhadora, a juventude, as mulheres, e dizer que a gente pode e deve ocupar esses espaços de poder pra decidir os rumos da nossa cidade e que, mais do que ninguém, a gente sofre as contradições do sistema capitalista na pele. É a gente que pega o transporte público sucateado. Então, ontem mesmo, eu indo pra minha universidade, o transporte estava quebrado. Não passou o transporte no momento. Eu tive que esperar 30 minutos, onde é prometido pra gente um transporte de 15 em 15 minutos pra conseguir chegar nas nossas instituições de ensino. Quando eu entrei no transporte, o transporte sucateado. E a passagem, cara, a gente não tem um transporte público. É um transporte coletivo. A gente não pode chamar o transporte público de público, né? Tem que ser coletivo. Porque passar de cara não dá uma qualidade de vida. Então, veio dessa indignação também a minha candidatura. Pra mostrar que o povo pode ocupar esse espaço de poder. Maria, a gente observa aqui no teu plano de governo uma ênfase grande à questão da educação, logo no eixo 1, pelo fato de você vir dos movimentos estudantis. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi a construção desse plano de governo de vocês. Porque você falou aí que tem algumas prioridades, mas caso seja eleita, tem que governar pra todo mundo. Como é que foi a construção desse plano de governo? Esse plano de governo foi construído com o apoio dos trabalhadores, em geral. Então, não foi um plano que Maria construiu, que Henrique construiu, mas que a gente chamou a categoria dos professores, a categoria da enfermagem de Pernambuco, pra poder construir junto com a gente, pra que eles pudessem opinar. Então, Caruaru passou muito tempo sem ter concurso público pra os professores. E quando teve, agora há pouco, recentemente, demorou pra convocar. E na unidade popular a gente organiza também os professores, né? E esses professores ajudaram a gente a construir o nosso plano e tá dando sua opinião também. Além disso, todo o plano foi construído com base nas necessidades dos trabalhadores. A gente ouvindo, fazendo uma escuta qualificada, perguntando, olha, é isso mesmo? Não é? Como é que tá sendo? Então, foi uma construção bem coletiva e é realmente assim, coletiva é a palavra. Hoje, quando a gente fala sobre educação, mais ou menos os problemas são os mesmos, né? As pessoas falam sobre valorização do professor, falam sobre qualidade da merenda. Ontem, por exemplo, houve um pedido aqui de um ouvinte que eu nem sabia, de fato, que isso acontecia. Que a merenda só seria fornecida para os estudantes e não para os professores. E aí eles têm que custear essa marmita pra poder levar pro trabalho. E quando é na zona rural é ainda pior a situação, porque dificulta. Hoje, na tua avaliação, o que é mais emergencial em relação ao ensino público municipal de Caruaru? A gente, eu sou do movimento estudantil, então essa é uma pauta sensível pra mim. Todas são, mas é da realidade, né? Então, dói mais. E quando a gente, também, minha formação, né? Minha graduação é em pedagogia. E a gente, quando vai nas escolas, percebe que a realidade é completamente diferente do que está sendo apresentada hoje pra gente. As escolas têm uma falta da merenda. A escola falta um laboratório qualificado pros estudantes. Falta biblioteca com materiais didáticos atualizados. E fazer esse envolvimento, né? Da própria comunidade, pra que possa continuar esse incentivo aos estudos e conseguir concluir. Porque o que acontece hoje é que não existe um incentivo pro estudante estar lá. Aí, e no nosso plano, a gente coloca essas questões. E na área de educação também, a gente vê que o EJA vem crescendo. A necessidade de ter o EJA. Que aqui em Caruaru vem tendo um desmonte desse programa de educação para jovens e adultos. E muito disso vem por uma falta de ouvir realmente as necessidades de quem precisa desse programa. E quais seriam as necessidades, Maria? O prefeito, que é candidato à reeleição, veio aqui essa semana. E ele, inclusive, enalteceu o fato de Caruaru ter a primeira turma, mais 60, da educação de jovens e adultos. O que de fato precisa, na tua opinião, quais seriam esses incentivos, o que é que falta ouvir, pra que não haja essa vazão escolar, pra que as pessoas concluam todos os estudos, pra que quando saiam realmente estejam preparadas aí pra o ensino superior e, consequentemente, depois se inserido no mercado de trabalho? Olha, Caruaru tem uma alta demanda pelas creches, como você citou, do atual prefeito, né? Do município. Mas essas creches, elas são em tempo integral, mas não em período noturno. Então a educação de jovens e adultos, muitas vezes é daquela estudante que se tornou mãe, precisa trabalhar, mas não vai ter com quem deixar o seu filho à noite. E a creche, a gente carece hoje no nosso município, de creche no período noturno. Essa é uma iniciativa que a gente, se propondo a estar aí assumindo a gestão da prefeitura de Caruaru, vai dar uma atenção pra ter as creches no período noturno, garantir isso. E, além do mais, garantir que a merenda continue sendo servida, pra garantir a janta desses estudantes. Porque não basta apenas a gente criar a maior turma, ter a maior turma. Mas quais são as condições efetivas que a gente está dando? Então, nossa proposta é isso, garantir uma creche noturna, porque carece. E tem recurso pra isso? Tem, tem. E a gente precisa melhorar os investimentos. Se a gente melhora onde a gente investe, no nosso município, a gente melhora a qualidade de vida dos trabalhadores, das mães solos, que muitas estudantes são mães solos. E é uma pauta sensível pra nós, da unidade popular, e que nenhum governo que foi mudando, né, ao longo dos anos, se propôs a resolver. Mas nós, que vivemos na pele também, então, temos na nossa militância companheiras que são mães, companheiras que fazem o uso do dieja, né, que precisa, mas não tem esse atendimento. Da creche, da merenda, até da própria compreensão, né, porque, às vezes, como falta a creche, precisa levar o filho. É, a gente sabe que a educação infantil é um direito, né, das crianças. E a gente sabe também que as creches não deveriam ser um lugar pra gente deixar nossos filhos, porque a gente precisa trabalhar, né. Na verdade, a creche é porque a criança tem direito a essa educação infantil. Mas a realidade do país é outra. A gente sofreu na pandemia, quando foi dito, né, o comércio vai voltar a funcionar, mas a escola continua suspensa. E aí surgiu aquele desespero, certo, eu não posso deixar o filho com o vô e a avó, porque é uma situação, eles são do grupo de risco. Eu tenho que voltar a trabalhar, e eu vou deixar onde, né. Então, a gente lembra que a necessidade da creche é algo muito especial, porque é essa a realidade. E pra essa mãe trabalhar, que muitas vezes é mãe solo, como a Maria falou, ela precisa deixar a criança em algum lugar, e ela precisa também estudar pra estar pronta pra outras oportunidades no mercado de trabalho. Então, a creche noturna, na tua opinião, seria uma saída interessante pra isso. Sim, com certeza. Muito bem. Mário? Falando sobre a nossa região aqui, a cidade de Caruaru, ela é uma região que tem muita gente trabalhando na informalidade, né, o pessoal que não tem carteira assinada, alguns por falta de oportunidade, e outros porque, não, eu não quero trabalhar pra ninguém, quero ser dono do meu próprio negócio, aí o pessoal abre um churrasquinho, ou vai pra feira empreender, enfim, né, o que é que você pensa, qual a sua ideia pra esse tipo de perfil, de pessoa, né, que busca ser dono do seu próprio nariz, mas, ao mesmo tempo, acaba, em dado momento, ficando desamparada, né, porque não tem direitos trabalhistas. Então, uma das nossas propostas que a gente pensa em efetivar, assumir na gestão, é a construção dos conselhos populares. E, com essa construção dos conselhos populares, a gente conseguir fazer um conselho popular que atenda a cada região, os trabalhadores informais pra conseguir ter essa troca também de quais são as necessidades deles. Porque eles que estão passando as dificuldades na pele. E a gente conseguir construir. Então, essa é a principal proposta que a gente tem, é a construção desse conselho pra entender mais, se aprofundar, se debruçar, das necessidades dos trabalhadores informais. Se é a questão de, por exemplo, da feira, é a reestruturação, não é a reestruturação, o que é que precisa pra estar continuando ali o seu trabalho. E isso vai ser os trabalhadores que vão falar. Esses conselhos populares seriam uma espécie de orçamento participativo. Ou só pra ouvir ou pra elencar prioridades? É um orçamento participativo. Mas veja, no segundo governo Lula, ele tentou ampliar essa história. Até governo, pronto, Carlos Aron teve esse orçamento participativo aqui. Acho que no terceiro ou quarto governo de Zequeiroz. Na prática, não funcionou, porque acabou gerando uma ciumeira muito grande entre os vereadores que viam os conselhos com desconfiança e com ciumeira. Os vereadores entendiam que aqueles conselhos acabavam tirando o poder do vereador de atuar na comunidade. E os conselhos foram deixando de lado e acabaram, até nos governos de esquerda mesmo, eles foram sendo deixados de lado. Como é que seria isso? Tem como manter esse tipo de conselho com essa situação que foi criada? Só completando a tua pergunta, Mário, eu lembro que na época as pessoas também reclamavam pela junção de bairros. Eu lembro que uma plenária das Rendeiras era com José Liberato e o Cedro. Rendeiras tinha mais habitantes do que os outros dois, então a prioridade das Rendeiras terminava tendo prioridade. Tipo, a história construiu uma creche nas Rendeiras quando a maior necessidade era uma escola no José Liberato. Uma escola no José Liberato. Sim, sim. Mas a gente teve a gestão, como vocês falaram, que propôs, fez e não conseguiu continuar. mas nós como é que eu posso dizer assim a melhor forma? Nós nos comprometemos e fazer dar certo o Conselho Popular. De forma que se o bairro que, no caso, a Rendeiras que tinha a necessidade que era o maior Rendeiras tem a necessidade maior então a gente vai fazer um Conselho Popular não por zona ali, a gente vai fazer o Conselho Popular da Rendeiras. Exclusivo do bairro. Exclusivo do bairro. Porque se tem uma necessidade maior para se debater, a gente vai dar também uma atenção também exclusiva àquele bairro. Se não dá para discutir por zona porque vai ficar excluído, vai ficar escondido, não vai estar dando atenção, então nós vamos na nossa gestão deixar exclusivo, fazer um Conselho Popular da Rendeiras. Veja, antes de você lançar a sua candidatura, só tinha uma mulher na disputa que é a Michelle Santos do PSOL. E aí quando você surge, inclusive vocês têm o mesmo segundo nome, Santos, e aí a gente diariamente aqui na rádio, a cidade, a gente traz notícias aqui de violência contra a mulher. É mulher que é abusada em casa, é mulher que apanha do marido, é feminicídio, todos os dias parece que só piora a situação. Qual a sua proposta para a mulher caroaruense? O que o governo de Maria Santos poderia mudar para a realidade dessas mulheres para a gente acabar com essa violência ou pelo menos diminuir a situação? Outro assunto que é muito sensível para mim, porque nos últimos tempos eu pude perceber, pelo menos nessas últimas edições do São João, que a cidade ela fica bem iluminada, fica mais movimentada, com mais segurança, mais estrutura. Passando essa época ou antes dessa época, a cidade é muito escura, a cidade é esquisita, escura, não tem um policiamento nos bairros mais populares e a nossa proposta é que a gente possa, junto com a Secretaria da Mulher, criar as condições para que a mulher não só sobreviva na nossa cidade, porque hoje a gente sobrevive, porque não é ofertado segurança pública para a gente. A delegacia de mulher, em sua maioria, tem horário de fechar, então quer dizer que a violência vai acontecer em determinado horário. quando na... Mas a de Caruaru agora está funcionando direitinho, né? E agora, mais ou menos, que chega o caso lá na delegacia, que a gente já ouviu isso nas nossas completagens. Pelo menos é o que é dito pelas pessoas que agora, saído ali do bairro São Francisco, foi para o bairro universitário com uma nova estrutura e foi devolvido no... Porque o horário da violência contra a mulher não tem hora para acontecer. Não tem horário. mas é isso. Mas na sua prática, muitos casos deixam de ser atendidos ainda. Então nós precisamos solucionar esse problema e realmente fazer esse programa mais abrangente. Porque tudo bem, agora há pouco, mas ainda assim não consegue atender todos os casos. E é uma necessidade que a gente consiga dar uma solução efetiva. Por exemplo, e o policiamento nos bairros? Não tem, gente. Não tem policiamento, a gente não sente segurança. Aqui diz que tem a lei da parada segura, mas não existe. Porque eu sou usuária do transporte público, já dei parada para tentar descer mais perto do meu bairro e não consegui. Ele disse só... O motorista negou a parada? Que nega a parada. Que nega a parada e muitas vezes não é nem o motorista que... Você mora em qual bairro? Eu moro perto do centenário, entre o centenário e o Divinópolis. E para eu descer, voltando da federal, eu tenho que descer no difusora para ser mais perto. Tem a lei da parada segura, aí era isso que eu estava falando, né? Os motoristas, não é culpa só deles. As empresas privadas também não deixam que eles ficam monitorando, não deixam que eles parem fora da parada. Essa é outra medida que a gente precisa implementar. porque existem. Assim como a delegacia 24 horas. Mas será que realmente está atendendo? Por quê? E eu já falo desse será com esse tom de que não está. Mas veja, voltando para a questão da delegacia. A delegacia é a responsabilidade do governo do Estado. Enquanto prefeito, você não teria autonomia de interferir na gestão das delegacias. Você iria o quê? Procurar o governo de Pernambuco, no caso, a governadora Raquel, e dizer, a gente precisa melhorar esse entendimento. Como seria isso? Com certeza. A gente... É fundamental que a gente mantenha um diálogo com a governadora do Estado para debater essas melhorias. Mas, sobretudo, é uma questão que está dentro do nosso sistema, que é o sistema capitalista. Porque o sistema capitalista é o sistema que oprime as mulheres, que oprime a juventude, as mulheres jovens de não dar o espaço para que as mulheres possam estar nos lugares de liderança, ocupar os espaços de poder. Então, grande parcela do machismo, da violência contra a mulher, vem da criação que a gente dá a partir desse sistema, que é um sistema de exploração, onde o lucro está acima da vida, onde a valorização de qualquer outra coisa que possa dar lucro vai estar acima da vida. e nós que somos mulheres sofremos isso. Maria, mas você quer ser prefeita de uma cidade que é no sistema capitalista. Você vai fazer o que se chegar lá? Você vai mudar o sistema? Como é que você vai mudar a partir de Caruaru? Tem que governar no capitalismo. Não tem outro caminho para sair? Tem sim. Qual seria? Tem a saída, que é a organização do povo trabalhador. Chamar, inclusive, chamar o povo trabalhador para estar fazendo uma Caruaru com o povo no poder é isso. É a gente chamar para decidir os rumos da nossa cidade e falar por que esse sistema e mostrar cuidados que esse sistema não é mais o sistema que as mulheres possam viver. A juventude não pode viver mais nesse sistema nem a classe trabalhadora porque é um sistema que busca o lucro, que busca a exploração da nossa última gota de sangue, que busca justamente isso, só fazer a manutenção dos nossos direitos, não mudar o direito pleno de viver. A gente hoje sobrevive. a gente sobrevive quando vai no mercado como a pauta é de mulheres, muitas mulheres são mães solos, são donas de casa, de família, chefes de família. E hoje o sistema não dá uma solução para isso. Então, nós não vamos governar assim dentro do sistema, nós vamos procurar superar esse sistema, assim como um terço do mundo já superou. Muito bem, para o relógio, a gente já passou um pouco da metade da nossa entrevista, 18 minutinhos faltam aí, a gente está recebendo a Maria Santos, candidata pela Unidade Popular, candidata prefeita de Caruaru, daqui a pouco a gente volta, vocês podem participar, já tem perguntas aqui, 998780997, eleições 2024, seu compromisso com a democracia é na cidade. Manhã Cidade, Cidade, Manhã Cidade, Rádio Cidade, Rádio Cidade, Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio, Unimed Caruaru, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, Unimed Caruaru, 35 anos, Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Vem pro Mix Mateus em Caruaru. A inauguração foi o maior sucesso na capital do forró e a festa continua com os menores preços pro seu negócio e pra sua casa. Faça já uma visita e compre barato de verdade. Tem hortifrute fresquinho, padaria, açougue, peixaria e ainda tem muitos outros produtos. É na Avenida Portugal, 1110, bairro universitário Caruaru, Pernambuco. Vem comprar barato, vem pro Mix Mateus em Caruaru. Já dá pra ouvir as mais de duas mil e duzentas viaturas novas nas ruas do nosso estado. O governo de Pernambuco está mudando a vida de milhões de pernambucanos conjuntos pela segurança, a abertura de concursos para sete mil policiais e a menor taxa de homicídios dos últimos onze anos. Já dá pra ver, já dá pra ver, o governo está mudando Pernambuco pra valer. Governo de Pernambuco é a mudança chegando pra valer. Está chegando em Caruaru, o espetacular Mundo Mágico, um show de circo. Na rua Belmiro Pereira, próximo ao pátio de eventos, o melhor e mais luxuoso espetáculo da atualidade. Siga nosso Instagram, arroba circo ponto Mundo Mágico e fique por dentro de tudo. Você não pode perder Mundo Mágico, um show de circo. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade 1051. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, trinta e cinco anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Manhã Cidade de volta, a gente recebe aqui no estúdio a Maria Santos, candidata à Prefeitura de Caruaru pela unidade popular. Relógio na tela, já pode disparar novamente. Maria, vamos falar um pouquinho sobre o teu vice, que é conhecido, né? Ele é, viu? Deixa eu só... Opa, quem enganchou aí? Vou preso aqui, vamos soltar. Pronto. Deu certo. Como foi que vocês chegaram a essa composição da chapa, né? Colocando o presidente de Sintracon, José Henrique, como seu vice, né? Teoricamente, veja, teoricamente, essa chapa, ela poderia ser até o contrário, né? Uma pessoa mais experiente, na chapa, pessoa mais jovem, na vice. Por exemplo, a chapa de Zé Queiroz foi o contrário, né? Botou o mais experiente na chapa e o vice mais jovem. Aqui é o contrário. A mais jovem, mulher também, na cabeça da chapa e José Henrique na vice. Como foi que vocês chegaram a esse consenso para montar essa chapa? Primeiro, né? Como que eu conheci Henrique? Henrique já está há muitos anos aí na luta, na luta pelos nossos direitos, enquanto filho de trabalhadores, trabalhadores também. E é um companheiro que tem essa experiência, realmente, e que vem mostrando aí essa vitalidade, né? Então, ele não é a idade dele que vai definir, ah, porque eu sou mais jovem que eu tenho mais energia que ele. Eu acho que muitas vezes Henrique até tem mais energia do que eu. Tem, esse pessoal tem mesmo. Tem, tem. Às vezes é ele que fica, oxe, é agora aqui, ó, é que a gente vai fazer uma agitação, que a gente vai colocar aqui o nosso programa na boca do povo. Então, conheci Henrique quando cheguei aqui em Caruaru, que eu vim para estudar aqui, pedagogia, e conheci, continuei, né, a militância aqui em Caruaru e conheci Henrique num sindicato da construção civil. Eu participei, fora da unidade popular, né, mas participo de várias atividades com os sindicatos, inclusive da construção civil, onde eu participei representando a juventude, que eu faço parte, a União da Juventude e Rebelião, numa atividade de saúde dos trabalhadores, onde eu fiz uma fala, pude colocar, né, que a importância de organizar os jovens da construção civil para realmente transformar a sua realidade, não apenas buscar melhorias, né, mas sim transformar. E a gente vem fazendo essa construção no diretório da UP, com os trabalhadores, então, por que que o nosso partido também, né, escolheu ter, colocar Maria Santos, a jovem, como uma cabeça? Ô, Maria, veja, as pesquisas... Qual a sua idade, Maria? 23. 23. Jovem. As pesquisas que estão saindo, você está pontuando. Sim. E logo assim, surgiu o nome de Maria Santos, Maria Santos já apareceu, pontuando nas pesquisas. a campanha começa para valer amanhã, porque cada situação é um processo. Tem as pré-candidaturas, aí depois tem as convenções, aí viram candidaturas, aí começa a campanha de rua, por último, a campanha no rádio, na televisão, o guia eleitoral. A unidade popular não tem tempo de guia, não tem fundo partidário, é tudo difícil, né, a gente onde vai, é bandeira de um candidato, bandeira de outro, e vocês não têm recursos financeiros, financeiros, né? Como é que está sendo para vocês fazer essa campanha diante de tantas dificuldades como as que você tem aqui? Da mesma forma que a gente faz o nosso trabalho no dia a dia, que é estar junto com o povo, nos bairros, fazendo a panfletagem, plenárias, realmente é uma dificuldade, a unidade popular é o partido mais jovem do Brasil e realmente eu acredito que essa pontuação de 1%, logo que a gente lançou, né, quando saíram as primeiras pesquisas, é o povo sentindo a necessidade de transformar, de transformar a Caruaru, para ser uma Caruaru com o povo no poder. É, então, eu acredito que seja isso. pontua porque a gente apresenta um programa que não é um programa meu ou só de Henrique, é um programa do povo de Caruaru para trazer realmente as transformações. Então, eu acredito que tenha sido por isso. E o nosso partido, ele vem fazendo esse debate, né, para estar colocando realmente como é o nosso mote, que é a candidatura da classe trabalhadora, das mulheres, da juventude, porque as mulheres e a juventude principalmente não têm esse espaço na política, não têm esse espaço de decisão. Nós, por eu ser jovem e ser mulher, eu já ouvi muita gente falar o que é que você vai fazer, que você não tem experiência de vida. Mas é pelo contrário, eu tenho. Eu tenho experiência nos movimentos sociais. Através da luta do movimento estudantil, a gente conseguiu baixar o valor do RU da Universidade Federal de Pernambuco do Campus Agreste. Se a gente consegue fazer isso no movimento estudantil, imagina o que a gente pode fazer ocupando a gestão de prefeitura de Caruaru. A gente pode fazer mais do que simples calçamentos. A gente pode transformar a vida da classe trabalhadora. E a unidade popular foi construída com base nesses movimentos. O movimento estudantil, o movimento de juventude, o movimento de mulheres. E vai ser com essa composição também que a gente vai chamar o povo para se organizar, tomar o poder da cidade e decidir os rumos que a gente vai seguir. Inclusive, voltando, para salientar do Conselho Popular, vai ser o povo também que vai decidir em qual área que a nossa candidatura vai investir naquele bairro. Então, é a necessidade de calçamento? A gente vai fazer o calçamento de acordo com as necessidades apresentadas pelo Conselho Popular daquela zona, daquele bairro. É investimento na Alpinha para ter medicamento? Então, nós vamos fazer. É finalizar as construções de creche que ainda existem? Nós vamos fazer com base nas necessidades do povo, assim como é a nossa militância no dia a dia. Veja, com relação, você falou no outro bloco do São João, não é? É, essa aqui. O que é que vocês pensam sobre a maior festa da cidade? porque tem gente que critica o atual formato. O prefeito aumentou a festa para 72 dias. Aí, o povo são diz, não tem 72 dias. Começou, mas tem os intervalos. E tem ainda outra crítica que é os cachês. Esse ano teve um milhão e meio de reais que foi para uma banda de uma dupla sertaneja. E o pessoal critica bastante. Aí, o pessoal diz, mas não é dinheiro público, é dinheiro do patrocínio. Aí, o pessoal critica também a questão do camarote em particular dentro da festa. O que é que você pensa? Qual o modelo de São João? Maria Santos vem sendo eleita. Qual o modelo de São João do governo de Maria Santos? Ô, Mário, só para complementar porque tem uma pergunta aqui do Josimário sobre esse. Ele, né, vem perguntando, já perguntou durante a semana sobre o horário de finalizar a festa, né? Ele fala que antigamente era quatro horas da manhã e hoje não é mais e que outros municípios praticam um horário maior e que seria interessante voltar. E a gente complementa, né, às vezes os cachês tão grandes para o pessoal tocar tão pouquinho tempo. Como é que isso poderia ser resolvido? Porque a gente sabe também que é um acordo feito com o Ministério Público, as polícias, porque segundo esse levantamento a violência diminuiria com esse horário reduzido. Mas em outras cidades esse horário esticado é praticado. Como mudar o São João de Maria seria até o sol nascer, por exemplo? Oxe, bora lá! Gente, vê, eu não sou natural de Caruaru, né, mas tenho famílias, então minha mãe, meu pai, trazia a gente também, eu e minha irmã pequenininha para conhecer o Alto do Moura, tem várias fotos, no dia desse até eu estava relembrando. Mas o São João na gestão da unidade popular é um São João com equidade entre os artistas locais e os artistas nacionais e garantindo também que o pagamento dos artistas locais eles sejam feitos sem precisar demorar tanto e que seja mais valorizado. Então, garantir um agrado de São João que possa realmente dar as condições para os artistas locais estar participando do palco principal, além dos descentralizados, que existem e também garantir que os artistas nacionais também venham, porque a classe trabalhadora e os filhos da classe trabalhadora é quem está acessando o pátio de eventos. E a gente vê que nós não temos condições, gente, não temos condições para, com o salário mínimo, muitas vezes, acessar um show de uma dupla sertaneja que a gente seja fã, de uma grande banda de forró. Então, a gente precisa garantir primeiro essa equidade. e que haja o pagamento regulado dos artistas locais. Essa é a nossa principal proposta. Mas, principalmente, que esse ano eu pude ver, cada vez mais, os camarotes privados vêm tomando um espaço do pátio de eventos. E o São João é uma festa do povo. É uma festa que o povo vai participar. tem aquele espaço ali do exclusivo. Seria, é uma das nossas propostas. E, ah, mas o patrocínio e tudo mais. Nós vamos dialogar com também a Secretaria de Cultura, com os responsáveis, né, pela estruturação do São João, para também ter esse investimento, mas garantir que não tenha esse espaço todo de camarote, porque o povo fica espremido, as condições ficam horrorosas, assim, porque realmente é muito espaço do camarote privado. Então, assim, realmente pensar em outro formato para que não prejudique o acesso do povo no espaço da festa. Maria, outro ponto que a gente observa aqui no seu plano de governo é o sobre habitação, né, a gente sabe que a classe trabalhadora ainda sente muito, né, e parte do seu salário vai para pagar aluguel, mas o que a gente observa numa cidade como Caruaru, por exemplo, é que no centro onde é perto de todos os serviços a gente já não consegue muitos espaços para alternativas habitacionais. O que é que acontece? A cidade está inchando na periferia, mas os serviços não com a construção de condomínios, de residenciais, né, inclusive com o Minha Casa Minha Vida, mas os serviços não chegam, é como se a gente não, essa população fosse colocada mais distante e aí ela está distante do seu trabalho, ela está distante muitas vezes da sua família, né, principalmente no, eu lembro que uma época no Alto Moro era um problema porque estava tudo tão caro no Alto Moro que as novas famílias de artesãos não estavam ficando mais na comunidade, tinha que sair porque não tinha local para morar e aí estava consequentemente influenciando na continuidade da cultura do barro. como é que você observa essa expansão e como resolver esse problema habitacional mas ao mesmo tempo deixar os serviços perto da população numa cidade quando no centro já não tem espaço? mais uma vez a gente vê a expressão do sistema capitalista de não dar moradia digna para os trabalhadores porque quem é que está nos bairros das periferias mesmo como você bem falou não é aquele que está sendo construído o condomínio de luxo que vai morar lá é os trabalhadores que acabam ficando sem ter espaço para morar e com essa dificuldade de mobilidade dentro da nossa cidade então uma das nossas propostas é mapear a gente iniciou mas a gente não ainda está na construção estamos nos aprofundando no desenvolvimento mas mapear os prédios que não tem função social e garantir que nesses espaços de prédios regiões sem função social a gente possa construir moradias populares possa construir conjuntos habitacionais no centro mesmo ah é possível? é tem dinheiro tem espaço para isso? tem a gente anda no centro vê muitos prédios também desocupados e tem espaço tem dinheiro e tem como investir e construir moradias populares para as famílias que hoje não tem moradia digna e diminuir essa lógica é erradicar na verdade essa lógica do sistema capitalista que é de não dar uma moradia digna e deixar o povo cada vez mais afastado de onde tem os serviços né? e além da gente fazer essa construção junto com o MLB que é o movimento de luta nos bairros de vilas e favelas então é um movimento de luta nacional onde organiza as famílias e constrói grandes habitacionais a partir da luta do povo então a gente já tem essa experiência nacionalmente enquanto unidade popular inclusive o nosso presidente nacional Leonardo Pericles ele faz parte do movimento de luta nos bairros de vilas e favelas e conseguiu sua casa através da luta do MLB organizando as famílias então a gente vai mapear esses prédios sem função social e construir moradias dignas populares e que o povo tenha condições de pagar com uma mínima parcela e como a gente já tem essa experiência a gente vai trazer essa experiência para Caruaru agora não é somente Maria ou Henrique como a gente já vem falando é junto com as famílias organizando as famílias para a gente conseguir construir fazendo esse mapeamento outra questão que a gente percebe que a oposição critica bastante a questão da situação da periferia da cidade dizendo que faltam investimentos o prefeito vem não a gente investiu os últimos governos inclusive pegaram empréstimos junto a caixa econômica para construir via parque e teve outra agora para o senhor me ajudar aí que serviu para construir calçamentos e saneamentos enfim qual a sua opinião sobre você pegaria algum empréstimo junto a caixa econômica para construir por exemplo esse projeto que você falou das moradias populares ou você acha que dá para construir sem deixar uma dívida para o próximo gestor a gestora não não pegaram o empréstimo já para deixar aqui bem pontuado nós não pegamos não vamos pegar hipótese alguma o empréstimo e nós vamos fazer essa construção porque é dever do estado garantir moradia digna é dever da prefeitura do município de Caruaru garantir uma moradia digna para todos os trabalhadores e fazer esse mapeamento porque como eu já falei em outras perguntas que vocês me fizeram tem dinheiro tem onde investir tem como resolver agora não está sendo feito isso muitas vezes é uma vai ser para maquiar a cidade para dizer olha está desenvolvendo aqui fazer um calçamento quando a realidade do povo não é nem um calçamento é a UPA então falta conhecer as necessidades da classe trabalhadora do município também a gente aqui um dos eixos do programa de governo tem a parte de emprego e renda e aí tem algo bem genérico logo no início que é criar programas de formação de geração de emprego em renda na prática como seria isso e o nosso tempo já está já acabando ver essa parte ainda não consegui me aprofundar e consegui me debruçar ainda sobre esse programa que a gente geraria mas você enquanto jovem qual a dificuldade que encontra e qual seria o caminho para solucionar isso agora melhor eu como jovem eu encaro que a nossa juventude ela tem muitas dificuldades de ter o primeiro emprego porque precisa de experiência e para ter a experiência precisa ter o emprego e como que a gente soluciona esse problema é uma grande contradição também que esse sistema que a gente vive coloca então a gente criar também um conselho específico para debater essa questão do emprego e renda e a gente ir trabalhando junto com a juventude entender as necessidades então ver ali qual é a faixa etária se é ali a partir dos 18 ou se é a partir dos 16 anos porque a gente não tem esse controle não tem esses dados parceria com as empresas a gente poderia criar sim a parceria com as empresas e viria realmente dessas necessidades sabe porque como a gente não tem os dados certos realmente e são dados assim quando tem muito antigos que a gente fez novamente a pesquisa para ver né as porcentagens tudo mais mas são dados muito antigos não está atualizado a gente precisaria de se debruçar para entender a necessidade qual seria a faixa etária realmente que precisa ali daquele emprego e como dar as condições para essa juventude ter essa experiência porque a gente não tem acabou o tempo acabou da Maria 11 horas e 10 minutos a Maria Santos agora tem 30 segundos né para sua mensagem final para os ouvintes da Rádio Cidade peraí só um segundo deixa ele começar a contar ok ok vamos lá é gente eu primeiro gostaria de agradecer o espaço porque a unidade popular é um partido do povo trabalhador e um partido que sofre um boicote né das grandes mídias onde a gente não pode participar dos debates e esse espaço é o espaço da gente propagar o nosso partido e expor nossas ideias chamar o povo para conhecer mais do programa se organizar na unidade popular e para a gente construir um acaruaruco povo no poder voto em 80 ok pronto Maria cumpriu direitinho o tempo obrigada Maria pela sua participação aqui na Rádio Cidade boa sorte e na sequência continua né Mário a entrevista não para por aqui porque tem avaliação dela né Mário isso mesmo não saiam daí após o intervalo professor Marco Aurélio Andressa Tiago e a Vitora Oliveira os três vão fazer a avaliação da entrevista da Maria inclusive já com cortes né da entrevista dela sobre alguns determinados assuntos amanhã a gente recebe a Michele Santos do Pessoal tá eleições 2024 seu compromisso com a democracia é na cidade